Esse é o DJ G.T.F. Vou ter nunca mentir as putas Posso? Posso? É... deixa ela dançar mesmo, vai! Posso? Eu não quero! Gai em cima do quema do cu 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 Descendo até o chão Mexendo esse copinho Descendo esse rapão Vai com a marquinha do verão 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 E se a Didi G tá foda e não pra mentir das putas Ah, posso? Posso? E aí, só que dos fluxos? Eu sou a braba Tá em cima do clima do cu Tá em cima do clima do cu Tá em cima do calo Tá em cima do clima do cu Tá em cima do calo Tá em cima do clima do cu Tá em cima do calo Tá em cima do clima do cu 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 Descendo até o chão Mexendo esse copinho Descendo esse rapão Vai com a marquinha do verão 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 Bucetanos, Bucetanos, Bucetanos